Dois aventureiros portugueses estão a dar a volta à África numa viatura todo o terreno. Dois meses depois, após terem deixado Lisboa, chegaram agora a Moçambique após extensa travessia por vários países, incluindo Angola, e relatam já vivências memoráveis. A volta à África que está a ser efetuada por estes dois cidadãos portugueses iniciou-se a 20 de fevereiro com partida em Lisboa. Isto é uma viagem que já tem alguns anos de preparação e então decidimos fazer uma viagem mesmo à volta da África, com um carro de quatro vezes quatro, porque queremos sentir a África, queremos sentir a cultura, queremos sentir as pessoas, a energia, e achámos que só assim é que fazia sentido. Tiago, arqueólogo, e Gabriel, fotógrafo de profissão, percorreram já 18 países, milhares de quilómetros, até chegar a Moçambique, 72 dias depois. Nós temos muitas, muitas, muitas aventuras, tivemos muitas situações mais complicadas, situações que nos deram um prazer extraordinário, especialmente com crianças, e foi um bocado por isto que viemos até aqui, que viemos até aqui, queremos subir agora à costa do Índico, porque são vivências que se passam aqui, que acho que em mais nenhum lugar do mundo se consegue. Só em África que há um espírito entre as pessoas que nos faz gostar disto e que nos faz voltar e estar aqui. Apesar da distância, da saudade da família, das adversidades ao longo do percurso, o contacto com a natureza mantém o ânimo em alta. Cada vez mais vale a pena a África. A volta à África nesta viatura a todo o terreno, que teve a Espanha como a porta de saída da Europa e Marrocos como entrada para o continente negro, leva também um cariz social, levar alguma ajuda e solidariedade a quem mais precisa. Foi assim em Angola e é assim que está a ser em Moçambique. É a capitão.